Olá, boa noite, dragão para o meio, nós somos os SOM. Vamos passar com uma boa noite hoje, está-me cá a aparecer. Bora lá as suas palmas. Estamos aqui com as pessoas, vamos fazer barulho, vamos fazer barulho. Bora lá. Se o tom sabe, não sabe, querendo, sabe, querendo, 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 querendo. Não sei se, querendo, 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 querendo. Agora, vamos, Sics. Vamos, Sics. Muito bom, agora, vamos pra Vics. Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah I love you But I gotta stick to you My mom's got me on my knees I beg you, please Stop praying, yeah, yeah I don't know what you do But you got me good It's like I knew you would I don't know what to use But you do it I'm under your spell You got me begging you for mercy I want you to release it You got me begging you for mercy I want you to release it Baby, get me free Yeah, yeah, yeah I think I already have But you got me good I don't know who I need O que você tem que fazer com você? Não é o que você está fazendo com você. Porque você tem que fazer o meu amor. Aisa com você. Aisa com você. Aisa com você. Por favor, a ser feliz. Por favor, por favor, por favor. O que você está fazendo com você? Cira, você tem que fazer o meu amor. Amém. Amém. Amém.